foi caraca, achei legal, mas você gastou todo o tempo que você poderia ter ficado pano pra construir a corpice? ah ficou legal hein né que level vocês estão? eu to 69 eu to 30 69? aham 69 e ai rapaziada você ta que level ô Crinza? mano eu to pano agora, eu to indo, já passei do 30, agora 30, 38 38 beleza bom, porque hoje, assim, nós vamos precisar de estar muito forte pra enfrentar os zones, vocês estão ligados? sim o que a gente pode fazer, que eu tava pensando o Crazy quer a forma da lua, certo? que é a primeira respiração lá, ele quer pegar a primeira respiração o Crinza ta que level? eu to level 38 você ta que level ô Crazy? eu to level 32 a gente pode dividir isso aqui por pessoas, ta ligado? tipo, o Khan que ta 69 e ta mais forte, ele ajuda o Crazy porque o Crazy vai precisar da lua, né? ou ele ajuda o Crinza, ta ligado? eu não sei se o Crazy consegue seguir sozinho eu consigo sozinho e... você ta que level ô Mariana? to 71 caraca que isso? ué, você não viu o tanto que eu fiquei matando ontem? nossa senhora que isso? meu Deus, caraca eu vi a lopana, eu ajudei hein eu to 75 boa, nosso time ta forte hein nosso time ta muito forte, velho eu tenho as 13 formas já do sol, velho se liga olha, olha só isso aqui olha só isso aqui olha só isso aqui ó, vou pegar uma missão eu vou pegar uma missão aqui, fica vendo é com o PP que evolui né? sim olha ah, sério mesmo? que mataram o passagem não, não, ta aqui, ta aqui, ta aqui, ta aqui saiu voando? é, ele ta voando, ele ta seguindo alguém eu tenho acho que 8 formas e... eu acabei de pegar a Marcos se liga olha só, olha isso aqui cola aqui fora deixa eu ver deixa eu ver olha só, vou pegar uma missão hein beleza, pega aí beleza olha só isso aqui meu Deus boa entendeu? ele dropou sanguioni? vamos fazer as minhas eu tenho bastante sanguioni aqui, velho eu preciso deles um pouquinho mas você precisa de sanguioni pra virar pra ter respiração? é, pra transformar em respiração de lua ah, tá toma aí, pega aí ah, valeu ah, não, primeiro é uma coisa não, galera vem cá, vem cá eu quero mostrar uma coisa da base que eu fiz o que? esse aqui é pra todo mundo usar, tá bom? o que? aqui ó bonitinho baú ah baú, entendi nice cama e baú, velho cama é bom pra gente c... eu já vou citar mais ballpoint aqui já caraca, que massa, velho tem até bigorna, velho é, você fez tudo eu já vou até citar mais ballpoint aqui pronto caraca valeu hein, cã é, ficou muito massa, velho só faltou só uns negocinho aqui pra atacar fogo, né quebrou os carvão ah, mas pra que esse aqui aí, né ah, você já começou o que? ah, não, mas é carvão, é carvão, né ah, mas lava serve, né serve também como combustível ah, nossa outra fornalha aqui ah, meu deus do céu bom, então então vamos fazer assim vamos fazer como a gente tava fazendo eu e a Mariana juntos tão conseguindo evoluir bem a gente, se vocês quiserem a gente pode, tipo divide, tá ligado eu e outra pessoa em vez de ser eu e a Mariana uma pessoa que tá fraca pra fazer a linha de frente e é todo mundo forte é, por mim não tá difícil da linha não cara, hoje quem tá quem tá fraco é o Crazy e o Crinze, certo? eu, o Cã e a Mariana já tá forte já, né só que e né, não precisa se preocupar comigo eu entendo bastante da Arda eu acho que sozinho eu consigo me virar é melhor ajudar outra pessoa eu também, pra mim tá de boa ah, então bom, vamos manter como tá, né pode ser todo mundo consegue é, todo mundo consegue o eixi, entrou mais um veneno? foi muito pro... iiii tá doido bom, então ele é Oni, né é, esse aí bebeu sangue de Muzan certeza bom pô, cadê o passarinho pra mim fazer minha missão? ah, dá pra invocar um vamos se dividir então aí não pode a gente não pode perdoar esses caras não, hein não, não Oni bom é Oni morto, velho então eu concordo, velho isso é doco verdade, verdade então vamos ah, então vambora vamo lá, Mariana vamo, vamo a gente pode ficar nós três nós dois, o Crinze, de novo eu vou fazer outras coisas, Crinze eu vou ter que ir ali e já já eu volto como vocês viram estamos em mais um episódio da nossa série de Demon Slayer Kimetsu no Yaba Guerra MCPE se estamos no episódio número 2 eu quero agradecer a todo mundo porque a série deu muito certo a gente pegou mais de 2 mil visualizações e 350 likes no episódio 1 então muito obrigado então se você quer a continuação dessa série já deixa o seu like que isso nem me motiva tá fazendo cada vez mais vídeos vamos tá batendo aí 400 likes por favor e se não for inscrito inscreva-se no canal ativo sininho eu tô postando 3 dias por dia meia dia 3 horas da tarde 6 horas da noite e rapaziada hoje eu quero fazer sabe o que eu quero fazer a minha o negócio pra estar usando a minha transformação não né eu tenho que estar usando a minha respiração da lua pra isso eu preciso fazer o sangue Muzan eu tenho que fazer isso aqui ó galera ó Muzan calma aqui então eu tenho que fazer um desse eu preciso dessa garrafinha aqui a garrafa é fácil fazer e eu preciso desse sangue Muzan pra isso sangue Muzan eu tenho um então tipo ele é bem easy de conseguir esse sangue Muzan é só transformar um monte de sangue Oni e depois você transforma desse ao total eu vou precisar de quantos desse eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 beleza 7 a garrafa é bem fácil fazer também então é bem tranquilo galera bem tranquilo mesmo mano tá dá pra fazer galera dá pra fazer nossa caraca é GG galera dá pra fazer muito beleza o que eu vou precisar então eu vou precisar de vidro e eu também vou precisar é de bastante sangue Oni cara e mano eu vou ter que usar a transformação não a transformação não caraca porque eu tô falando transformação a respiração galera ah aqui já tem areia eu vou ter que tá usando a respiração da lua hoje as Lucky Blocks pra mim estão meio bugada galera elas estão sei lá desse jeito tá lá meio lagada eu não sei porque mas enfim galera eu preciso pegar 8 nossa o servidor está muito lagado velho nossa tá muito lagado o servidor acho que é porque tem muita gente velho nossa mas tá muito lagado o servidor mano caraca velho deixa eu ver 41 nossa eu tinha um monte eu não sabia 41 beleza vamos tá quebrando tudo essas Lucky Blocks aqui que eu vou em busca de cap galera velho cap vai ser muito útil velho se eu pegar cap vai ser muito bom tipo vai ser tudo de bom tudo de bom na minha vida vai ser pegar cap galera e eu vou precisar também de muito sangue Oni velho tipo muito 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 sangue Oni então vai ser bom eu fazer uma farm ou eu conseguir pilhagem eu não sei se pilhagem serve aqui nessa addon mas se servir vai ser muito bom galera bom aqui já tá vindo muita coisa repetida ah tem umas coisas aqui que é bem iluminadinho eu vou ficar nessas coisas iluminadas galera pronto aí o vídeo não fica escuro beleza tá bem iluminadinho aqui pra vocês e vamos tá abrindo aqui galera nossa os caras tão tudo subindo de level beleza nossa não veio um negócio de ferro ali talvez esse negócio de ferro pode ser pilhagem mas tá muito lag deixa eu ver não preciso de nada de pilhagem galera não preciso de nada de pilhagem eu já tenho pilhagem e eu nem sabia que eu tinha pilhagem e eu tenho pilhagem mano vocês vê galera eu nem sabia que eu tinha pilhagem velho mas eu tenho que fazer rápido porque hoje a gente vai fazer um ataque mas galera mano ai vocês não tão mano vocês não tão ligado no que eu quero fazer galera bom mas eu não vou falar agora eu não vou falar agora mas eu quero fazer algo muito legal que eu acho que vocês não vão gostar nem um pouquinho galera tipo eu acho que vocês não vão gostar mas enfim rapaziada vamos tentar terminar de quebrar aqui as luck blocks velho hoje por algum motivo eu tava com mais luck blocks do que o normal não sei porque mas vamos abrir tudo né galera pra quem fica falando ai que eu só pego muita cap que é isso e aquilo velho desde que vocês me declararam como o rei das capes eu nunca mais peguei velho eu não consigo mais pegar cap mano eu acho que vocês tipo jogaram toda a sorte que eu tinha e transformaram em azar boa ali tem oni cara eu acho que isso daqui é caverna de oni deve ser da addon velho porque eu nunca vi uma caverna dessa tá ligado eu nunca vi uma caverna dessa aqui no minecraft mano cara se não vir nenhuma maçã eu vou ficar muito bolado galera se não vir nenhuma maçã eu vou ficar muito é eu acho que não vai vir nenhuma é não vai vir nenhuma caraca velho é mentira mano nossa que mentira velho beleza tá não tem problema não não tem problema não tá não tem problema não galera não tem problema não o que que eu quero é é farmar velho o que que eu quero é farmar vamos pegar esse tp aqui e vamos usar aí nice eu quero é farmar galera nossa o lag boa tá não sei se pilhagem serve mas vamos derrotar tudo aqui beleza mais sangue boa caraca velho isso aqui será que tem mais zone por aqui será que tem mais zone não sei não sei se tem mais zone bom mini level 75 mariana 70 câncer 69 crinzo 32 beleza é bom guardar esses números galera é bom guardar muito esses números missões vamos tá fazendo aqui mais uma missão cadê boa vem cá vem cá vem cá que eu preciso de você nice ah vocês comentaram que o drank tá muito forte né galera vocês comentaram muito que o drank tá forte meu deus vocês comentaram que o drank tá forte vocês comentaram que é que pra mim também usar minha respiração galera eu tenho que beber o sangue do Muzan tá esqueci de falar esse detalhe eu aprendi essa coisa aí por conta de vocês mano então muito obrigado aí galera continue comentando nos vídeos que o comentário é muito velho é tipo é muito importante tá ligado quanto mais vocês comentam mais vocês vão tá me ajudando aí pra essa série nossa série que eu só tenho isso daqui de sangue de Oni velho caraca tipo eu achei que ia dar bem mais sangue de Oni mano tipo bem mais mesmo vai ter que pegar um negócio aqui que é pra fazer a missão lá deixa eu ver qual é esse ah velho esse aqui não mano putz galera o que eu queria era outro velho que vai ter pra fazer o exame porque aí eu vou ter tipo uns pau de Oni mano tipo eu vou ter muita coisa velho muita muita coisa mesmo velho tipo o extremo de coisas boas velho cara mas o esquema vai ser farmar muito mano tipo farmar demais velho nossa quanto deu aqui de sangue nossa deu bastante sangue velho é a pilhagem é boa pilhagem é muito boa por conta disso velho beleza nossa é a pilhagem vai ser maravilhosa por conta desse negócio galera tá missão tá esse daqui eu não sei se eu consigo derrotar não tá deixa eu ver ah consigo sim nossa o lag tá me ajudando galera o lag tá me ajudando velho caraca mano o lag tá me ajudando muito velho beleza galera acabei de sair aqui da caverna pra ver se eu consigo fazer aquele negócio logo do Muzan velho bom eu farmei um pouco um pouco não né eu farmei até que bastante tá casinha tá aqui porque eu já vou logo colocar as coisas pra esquentar porque eu tenho que esquentar vidro então esquentando os vidros eu acho que eu já consigo tá fazendo as coisas velho caraca se eu conseguir fazer vai ser muito útil muito muito útil mesmo beleza vamos colocar aqui tá eu tenho lava né vai ter que pegar lava boa lava aqui mano o Cris eu não sabia disso velho meu Deus isso daqui é primordios do Minecraft beleza ele tá fazendo essa aqui é garrafa vazia garrafa de vidro não não é dessa é uma específica da Adam beleza o que que eu tenho que fazer galera nossa mais 9 sangue desse eu consigo fazer 3 beleza sangue Muzan tá faz aqui pronto fiz mais total tô com 6 tá tô com 6 sangue Muzan galera eu tenho que pegar mais o bom que tá vindo um zone aqui velho caraca então é esse zone aqui velho vai me ajudar demais ainda mais pelo fato da pilhagem velho boa pelo fato da pilhagem nossa vai ser muito útil velho ai mano espero que agora já tenha 8 nice 8 boa beleza então vou ter que fazer um desse daqui nice galera garrafa sangue Muzan então é isso nossa boa galera vamos ver consigo consigo usar tá agora que eu consigo usar galera sabe que que eu vou ter que fazer velho eu vou ter que falar com meus verdadeiros companheiros galera sabe como eu vou falar com meus verdadeiros companheiros vocês lembram que eu falei que eu ia fazer uma coisa que vocês nem ia curtir né então é hora de eu falar meus verdadeiros companheiros vocês falaram que o drank tava bem forte né então guarda essas coordenadas então ó 43 26 57 13 pronto esses são meus verdadeiros companheiros galera ai agora é bom eu ir de encontro com eles galera é muito bom eu ir de encontro com eles porque velho eu não sou um Slayer eu sou um Oni então eu tenho que acabar com os Slayers meus irmãos Onis não pode perder essa guerra galera é eu usei o Enema Fu usei todo mundo pra ficar forte e informar meus irmãos pra ver como eles estão eu vou precisar muito da coordenada agora deles eu vou pedir muita coordenada pro drank agora velho pra que que usa ele deixa eu ver se ele é superior Kizuki é o mal do Oden mentira o negócio Kizuki é tipo superior eu acho né então era aqui que vocês estavam escondidos ah não calma não 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 você viu que eu já botei seu amigo pra x-spada aqui né cara eu que rachira velho eu sou a lua respiração da lua sou tem a forma do kokushibo você tá me chamando de rachira eu sou do time de vocês eu tava só usando eles pra passar a informação pra todos vocês ah não conversa não velho pode falar a verdade eu tô falando a verdade Inê level 75 Mariana 71 Kahn 69 Krinza 32 cara mas só a gente chegou em osso hein então eles fizeram uma base a gente bom a gente não tem uma base é uma caverna né então eles tem uma base e eles estão planejando vir pra cá agora agora sim e eu sei se vocês quiserem ir na base deles antes deles virem aqui eu tenho a coordenada tá bom antes de qualquer coisa eu quero entender uma coisa aqui o Crazy o que? se você realmente tá pensando em vir pra cá eu tenho uma dúvida hum essa espada ali tinha ainda mais dano do que um machado de netherite com afiação 4? com certeza é a mesma que eu tenho olha aqui ó é porque não fala urbano aí complica galera vamos lá então eu tenho 17 maçã dourada serve pra alguma coisa? muita coisa pô tá é isso então cara tô dando upgrade em tudo aqui no meu nossa é gente eu acho que a gente tá forte eu acho que a gente tá bem mais forte do que eles você tá com qual modo? então eu tô com o modo caçador só que o que é isso? então eu tô com o modo de slayer mas eu não sou slayer eu sou híbrido ah entendeu tá mas como é que a gente pode confiar em você véi? o cano tá voltando aqui rapaziada o cano tá voltando aqui rapaziada como a gente pode confiar? é problema demais os on the chest né não é? né não né? véi cara vocês tão achando que aqui é a base de vocês agora né mano? não 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 parou parou então pode confiar em mim agora tranq? sim então tá bom matou um cara do seu time? sim vamos confiar nele né brena eu sou de vocês você poderia ter usado isso no momento melhor né mano o cano tava com tipo com plena confiança aqui agora todo mundo sabe que você traga o time deles então teria sido o melhor se atacar eles quando a gente fosse batalhar com eles na verdade dá nada não não calma dá pra convencer pois sem que ele é pronto dá pra convencer usei dá nada não tomara que acreditem porque seria mais inteligente esperar na hora do ataque e todo mundo contra eles cara eu fui no impacto véi ou pra gente conseguir com a katana negra a gente tem que fazer o que? oni quer dizer a gente tem que fazer o que? a katana oni? é deixa eu ver cara é por troca entendeu só tá com o Tanjiro aqui ó no caso o Kurokodaki né o Tanjiro não é o Kurokodaki isso e o Zenith só que dá roupa não é? não é o Tanjiro o Tanjiro é o Tanjiro da roupa só que eu não tenho dinheiro senão eu compraria uma então mas o que vocês vão querer fazer? eu acabei de chegar então tem que pisar fofo aqui mano a gente tem que é óbvio que a gente manda a gente não confia totalmente em você ainda a gente quer batalhar contra os seus supostamente inimigos agora né mas a gente tá bem mais forte que eles eu acho eu tenho certeza eu sou Lua Inferior 2 então eu sou híbrido e eu tenho certeza que vocês estão bem mais fortes o Breno é Lua Inferior 3 se eu não me engano passa vocês estão muito mais fortes muito, muito, muito tem nem comparação o nível de força de vocês tá absurdo mano eu fiz jogo absurdo agora mano o que que você fez? chapéu do mozano esse negócio é mais forte que ele mano esse bagulho aqui é mais forte que uma bota de netherite mano ele fica no lugar da bota não o que que é isso? opa tem alguém aqui na frente Inê Inê aqui na frente rapaziada Inê? é eu vou me esconder se esconde? se esconde, se esconde você fica escondendo ai vocês estão dando drank ele tá por aqui ele tá aqui na nossa base aham eu tô escondido Mariana também eles estão lutando, estão lutando, estão lutando eu tô escondido, eu tô escondido eita veneno tá eu vi o Inê eu acho que ele não me viu Breno você tá bem? eu morri perdeu os itens? não safe e aí o que que vocês querem fazer time? então então é meio difícil ele dar hit kill então cara tem a respiração que bate de frente com a dele ele é o sol e a sua lua a gente tá aqui fora o crazy lutando você quer que eu vou ajudar? ou você prefere que eu me esconde mais um pouco? então não sei eu acho que eu não dou nada de dano nele porque eu já dei vários tapas nele e não deu nada ainda você que sabe ele mata em hit kill cara não tem como se você quiser que eu fique como arma secreta mano não tem como a gente batalhar contra o Inê por que? por que? porque ele mata em hit kill e ele não morre caramba ele mata em hit kill e não morre o cara até pouco OP galera cara se eu tivesse um negócio de level up eu conseguiria bater de frente com ele as nossas evoluções são a mesma bom meu lua inferior 2 tá intacto eu tenho que ver pra fazer o lua inferior 1 agora mano o cara tá bem forte deixa eu ver aqui inferior 1 mano não no lua inferior não vai adiantar de nada mano porque ela tem hit pra cima do sol é mas como é que consegue tocha da alma Breno? sabe? é no nether não é? tocha da alma é no nether não é? é no nether é no nether nossa como é que eu vou conseguir isso véi é tá complicando hein galera não é mas ah a gente consegue gente é ah não aí ó nossa Shinobu aqui tá tá enchendo um saco nossa calma alguém consegue derrotar a Shinobu aqui? deixa eu ver nossa véi que eu tô a um tapa eu acho que consigo consegue? sim consigo, consigo, consigo nossa véi eu precisava mais de level up mano eu tenho aqui você tá que level? cara eu tô no 38 porque eu fiquei lá mais ajudando o Inei e a Mariana pra ganhar a confiança deles mais do que pra miupar então agora eles matam a gente hit kill então não tem como eu competir com a respiração do sol simplesmente não tem opa calma aí galera o que? Breno hum você tem sangue Muzan aí de novo? tenho me dá quantos? quatro boa você vai conseguir fazer o mais forte Drunk? vou fazer o lua superior boa 6 nice se eu matar mais de uma casa eu acho que eu consigo fazer o mal da casa mano meu problema é matar uma casa não é é difícil é difícil é eu matei no ultimo vídeo é só tacando por aqui eu acho que eu não vou eu acho que eu não vou poder usar isso aqui por quê? olha o poder disso aqui véi deixa eu ver olha não você vai perder o quê? tá na minha mão ah tá pensei que você... mas você não tem chance de perder não você sendo slayer? não ó já falei eu sou híbrido então você acha que isso aí tanca? eu acho que tanca ah mano por mim a gente atacaria ah então dare você vai atacar? tá complicado beleza só vou pegar uma capezinha aqui nice e vou quer que eu vou junto? vocês preferem que eu fique mais escondido assim no começo? deixa eu tentar ir solo beleza vai lá vai lá vou lá só vamos ver o tranque quero ver quero ver mas eu acho que eu vou conseguir fazer um negócio aqui hein beleza faz aí Breno bom é bom a gente ir com força máxima então o problema é conseguir eu acho que tem que pegar ele de surpresa véi não dá não dá você tem noção ele me deu um tapa e eu morri eu dei 5, 6 tapas nele e ele não morria caraca mesmo sem armadura eu quebrei armadura dele nada será que nem se for surpresa véi não não vai cara mãe como assim mano como o modo dele não toma dano cara eu acho que eu consigo fazer um modo aqui da hora hein vocês querem que eu vou lá ver como ele tá? eu acho que eu ainda tenho a confiança dele mesmo nossa cara pior que ele quebrou a minha roupa de Oni velho cara eu acho que ai meu deus fiquei achando o botão batendo não fiz nada vocês querem que eu vou lá falar com ele? eu consigo cara vai lá ver o que tá acontecendo beleza eu vou lá ver então tá rapaziada vou lá ver o que que como o Ine tá se o Ine tá forte se o Ine tá fraco vou falar que eu tô upando bom é eles não sabem que eu tô do time do Zone então dá pra fazer essa brincadeirinha assim assim com eles opa também dá o bom que aqui fora eu consigo upar véi é rapaziada o bom que aqui fora eu consigo upar muito eu tenho que ver algum modo vocês tem que comentar algum modo que bata de frente olha o Khan aqui eu dei uma das minhas marcas pra Mariana velho não tem que mandar ver e o mais forte lá é o Dranky galera vocês tão forte que conseguiu upar? não pera aí pera aí oi precisamos conversar maninho tá então quer saber onde uma coisa foi mano? o que? foi no Big Mac que não comprou nada pra mim que isso véi não não fiz nada não eu consegui eu consegui roubar os caras se eu falar pra vocês mas não pera aí a gente pode amanhã conversar lá todo mundo numa reuniãozinha amanhã? pode ixi sem problema uhum vocês querem maçã? eu consegui roubar deles vai ó só Patrick eu tô aqui só tava testando se eu consegui usar minha respiração tava tava interessado em vez não você não você tá você tá você tá conseguindo utilizar a Crimson? sim todas as minhas de forma isso é muito estranho olha aqui né o que eu consegui fazer pera aí ó agora eu consigo ah bacana da hora né você não teve de cd nada pra isso? não ó não é imaginei eu tive que a forma a forma sua forma é bem fraquinha ainda é eu sei eu tô fraco eu tô no então eu tô no 50 ainda? sim eu tava fazendo mais a minha respiração a minha respiração é meio difícil de fazer sabe? uma reuniãozinha amanhã preciso comentar sobre um assunto sobre o Zony aí que eu descobri sabe? aí eu não preciso comentar tranquilo o Cam perdeu tudo velho o Cam perdeu tudo? ah tá ah tá beleza bom tem alguns bagulho que a gente precisa de realmente conversar amanhã fechado? é fechado é que hoje já não dá mais tempo mas vamo vamo indo pra corpus lá é vamo bora bora como hoje não dá mais tempo amanhã a gente bota um ponto final nesse assunto logo de vez beleza mas assim um dos assuntos que a gente tem que conversar já vou conversar agora foi o Chris né mano mano oi e no Mac não pagar nenhum pra nós é triste oxe como assim velho você pegou seu carro de madrugada foi o Mac não pagou nenhum pra mim oxe mano não to entendendo nada ai ele ta indo pro lado errado é ele acha que ele ta indo pro lado errado mas vocês são tudo estranho velho e você foi lá não pagou nada pra nós sabe? cara eu não to te entendendo velho não você não acha errado? cara que Mac velho né você ta num guerra onde tem Mac num guerra? isso pode ser fora da guerra não? oxe não amanhã a gente conversa sobre isso ah beleza mas vocês tão muito estranho velho você também ta achando isso Criso? não sei mano não sei o que eu to achando não to sentindo nada mas você não virou nada pra pegar essa respiração não eu to até com a marca caçador aqui ó vem aqui ver você é exterminador você nem precisou virar onina em nada? não olha aqui eu consigo mostrar pra você então ai onde você ta? por algum acaso eu to quase na nossa base por algum acaso você achou uma caverna uma caverna uma caverna? caverna? sim uma caverna que tava um zoninho eu ainda abri meus lucky blocks lá dentro entendi ué oxe ta bem perto da nossa base não ta? ué é sim como é que você sabe que ta perto da nossa base? é como eu sei que ta perto da nossa base? eu não tava com vocês na nossa base? eu não vi lá? você não me pediu minério? é sim mas depois disso eu não te vi mais sim porque eu fui fazer a minha forma entendi ah não porque eu pensei que tu tinha virado alguma coisa não eu não virei nada olha aqui calma ai eu consigo eu não sabia que tinha como ser exterminador e ter a inspiração da lua olha aqui vou mostrar aqui pra você era vixi eu to aqui perto do exame sabe? é eu to bem perto da corpus mano bom achei bastante coisa aqui cara é que eu não sei onde fica muito bem a base eu sou meio perdido acorde de lá eu tenho salva aqui então eu não tenho eu sou perdido ela é 4.428 142 quatro mil quatrocentos e vinte e oito 142 400? sim 4.428 meu deus eu to tipo 400 blocos de distância também estou at Kylau 200 agora nossa velha é agora tá eu vou até te te mostrar ó se liga foi bem tranquilo pra eu ta conseguindo a minha respiração eu só precisava de uma coisinha da uma garrafa pra ativar garrafa de que? que eu tinha que misturar a minha espada Fazer uma fusão dela Com alguns Onis que eu derrotei Aí foi bem tranquilo Não é na garrafa de sangue de Onis não Sim Com o sangue dos Onis que eu derrotei Eles foram um sacrifício Calma aí, tô chegando aí Ah, tô vendo aqui Não, não tô vendo nada, meu Deus Fala pra tu que eu tomei um susto quando você matou Foi sem querer, foi porque eu tava Tipo, eu tinha aprendido ali agora Usar as formas Ah, ele passou correndo bem na hora que eu usei a forma, velho Eu tava tentando roubar os caras e matar os caras Só que ele tava muito forte Ah, deve ter sido sem querer mesmo Não, mas foi Aqui, ó, tô aqui na Corpse Eu já cheguei Chegando, tô chegando É que eu tô... o meu... O Z, meu Z que tá errado Tô chegando Eu queria até te mostrar algo Calma aí Beleza, chega aqui que eu vou... Você tá aqui, né, você tá aqui, né Eu nem pretendo isso, mano Tô no 50 Caraca, mano Então eu peguei rápido que eu tô level 70 Sim, é porque eu... Tipo, é mais difícil fazer minha respiração funcionar Então eu tava rocando tudo na minha respiração Tu é o quê? Tu é o quê? Eu já sou Hashira já, mano Cara Eu não sei como eu vejo isso É no levelzinho ali Que tem um LV De botão Aí você vai aparecer tipo level E o Junk Deixa eu ver Calma Ah, eu tô Hashira também Ué Hashira? Sim, eu já tô quase level 60 Ah, tá Deve estar Tá de boa Que isso aí, velho Que tá atrás de tudo Eu tô usando com esse bicho verde aqui Cara, eu dei um aninho Eu tenho que matar todos Olha aqui Se liga Olha aqui Ah, que eu não tô usando a minha espada Ela tá gastando Olha aqui, ó Tá vendo aqui? Ó Se eu fosse Oni Eu não ia conseguir usar isso Isso daqui ia sumir Você conhece a Adon Olha aqui Tá aqui na minha cabeça Tá, agora é só esperar amanhã Pra ver o que vai acontecer Não, sim, tranquilo Mas você sabe disso Você conhece a Adon melhor do que eu Se eu fosse Oni Isso daí Você sabe o que ia acontecer, né? Ia sumir Não sumiu Quem é que tá ali? Eu não sei Não faço ideia Quer me ajudar a matar, não? Vamos Quem é? Vamos lá Se eu for Oni A gente mata Calma aí Aonde é? Ah, eu não tô vendo Onde você foi? Ah, é o Khan É o Khan Ah, é o Khan? Deixa ele Putz, mano Eu já derrotei ele sem querer Veio, zona de respiração Você quer Você sabe onde tá o Dan? Que eu quero matar ele, mano Quem? Dunk Mas ele não tá, não Vamos fazer o seguinte, Crazy Eu vou ficar mais forte, mano Valeu Beleza Vai lá, vai lá Eu também vou ficar mais forte É, galera Os caras tão desconfiando um pouco de mim já, véi E aí, rapaziada O que eu faço, meu? Vocês vão ter que comentar o que eu faço Agora tudo vai depender de vocês Eu vou ficando mais forte Porque se os caras for me atacar amanhã Eu preciso estar forte E aqui tem spawn De Oni Ou seja Eu vou upar muito mais rápido Mas pra isso Eu vou precisar muito Do comentário de vocês, rapaziada Porque agora eu tô perdido Cara, o que eu vou ter que fazer, galera? Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa Pra reconquistar a confiança deles, véi O problema é Eu não consigo fazer missão Se eles descobrirem isso Que eu não consigo fazer missão Vai ser a chave A chave que eles vão perceber Que eu me tornei um Oni Eu vou ter que comunicar pro Breno Então, cara Deixa eu ver É, o Breno tá aqui ainda Então vou mandar uma mensagem aqui pro Breno Breno Eles estão desconfiados de mim Vou fazer algo amanhã Mas já prepara Prepara uma Pera aí Prepara uma lua pra mim Por favor Beleza, galera É Vocês vão ter que comentar Tudo que vocês conhecem dessa aula Pra mim Porque essa aula eu não entendo muito E vocês vão ter que me ajudar demais, galera Porque Agora azedou Agora Agora azedou demais Agora eu tô sem rumo Eu não sei o que fazer Mas É, rapaziada É isso Porque E aí Então Música Música Música